É o nosso quarto dia na Ilha Grande e nós vamos fazer a trilha de Abraão até Lopes Mendes para conhecer a praia que é considerada por muitos a mais bonita de todo o litoral brasileiro. Por muitas revistas renomadas, uma das praias mais bonitas do mundo. Aqui na ilha é considerada uma das sete maravilhas. Partiu, bora conferir. A CIDADE NO BRASIL Para chegar até Lopes Mendes, nós passamos por Palmas, Mangues e Pouso. Então hoje nós vamos conhecer três praias além da praia de Lopes Mendes e já conhecemos uma. Isso aí, trilha atrás de trilha. A trilha é molezinha, bem gostosa, bem agradável, bem limpa, marcada. Bom dia! Até aqui estamos curtindo muito! E agora vamos embora que Mangues nos espera! Tchau! 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 Nós estamos indo em direção à Praia do Pouso Uma do ladinho da outra Já estamos quase na areia É um pedacinho de 3 minutinhos de trilha Está super tranquilo O dia está espetacular Fazendo bastante sol Está calor, está agradável Você não parece estar muito animada não Lá atrás, lá em Mangues A gente chegou morrendo Porque nós estamos morrendo já faz dias Mas aí a gente comeu umas bananinhas Que nós trouxemos Que deu energia suficiente Para ficar feliz esses 3 minutos Vamos ver o resto O que vai acontecer Olha lá, um restaurante Olha Tem uma tartaruga de estimação, é isso mesmo? Sim A Maria já mora aqui há mais de 10 anos Ela é uma tartaruga Que tem em média 60 anos E ela é muito amada pela gente E cuidada, né? Aqui os clientes já param, ela já vem Já faz uma festa, já dá uma nadada Um tempo atrás ela chegou aqui Aí a gente achou que ela estava com o pescocinho Um pouco inchado A gente viu que ela não estava legal, né? Que a gente depois que conhece um pouco Parece que a gente já até se comunica, né? E aí a gente conseguiu tirar ela da água A gente mandou ela para um centro de tratamento De tartaruga que tem em Angra E ela ficou internada lá em dois meses Em tratamento E a gente descobriu que ela quase morreu afogada Tudo indica, né? Que os veterinários falaram É que ela ficou presa em alguma rede de pesca E que infelizmente também, né? Por causa da atitude dos humanos De jogar o lixo em qualquer lugar Os bichos da água sofrem muito, né? A Maria lá vê um canudo Vê um plástico Ela acha que é alimento Então infelizmente dentro da barriga da Maria Também tinha muita porcaria dos humanos Então ela fez todo um tratamento A gente conseguiu salvar a Maria Pois é, vocês acabaram que salvaram ela, né? Exatamente E ela tem esse reconhecimento, esse carinho pela gente Que eu acho que ela sabe que a gente ajudou Então ela está sempre por pé Esse tratamento aconteceu há pouco tempo Ela sempre morou aqui Já faz 10 anos que ela conheceu o Marão Ela não quis sair Porque aqui ela recebe comida gostosa e amor Não é, ela vai pra onde? Tenta falar com as crianças, né? Ensenar um pouquinho de educação ambiental De falar da questão do plástico Então a questão de que a gente tem que cuidar do nosso mundo, né? Pra gente poder ter esses momentos, né? De estar perto da Maria De uma natureza tão linda aqui da ilha Muito lindo aí o trabalho de vocês Muito obrigada, tá gente? A Maria manda beijos E vem conhecer a Maria E provar comida daqui do Marola, tá bom? Obrigada Tchau, tchau Tchau Nós estamos na praia de pouso agora E quase no final da praia À direita tem uma trilha Que é mais rápido de chegar por ela até Lopes Mendes São mais ou menos 20 minutinhos indo por aqui Tem placa indicativa Tá bem fácil o acesso Mas nós vamos querer andar um pouquinho mais Então nós vamos continuar a praia Nos disseram que são em torno de mais 40 minutinhos de trilha Vambora 15 minutinhos de trilha aqui Depois da praia do pouso É isso, né? Isso mesmo Bonito demais A decoração da trilha Quem planejou esse jardim Foi o cara, hein? Quem plantou esses bambus aí, né? Vai ver, ó Marola, ó Cadê? Vai de novo Nossa, mas vocês dois estão pra brigar, hein? Ó, pegou Vem Ai, que lindo Olha lá, ela roubou de novo Sem vergonha Só que ele é mais assustado, ó Ele tem medo de pegar Cada um prefere roubar bem Ele é mais velho, parece, né? Sim Ai, que gracinha Esse é ligeiro Esse é muito ligeiro Olha o outro roubando o outro Vocês não tem coragem de vir pegar É Olha lá, olha lá Olha que larga diferente, ó Não parece que é Não parece que é Não parece que é Eles colocam a mãozinha na nossa mão, né? Que bonitinho Estamos chegando Já vemos o mar Chegamos Chegamos Uau! Depois de quanto tempo, Will? Quatro horas Bastante tempo Mas não foi só caminhando Assim, correndo na trilha Foi descansando Tirando foto Voltando Fazendo vídeo Apreciando Sentando Parando Eu só consigo pensar em uma coisa aqui agora O que, Will? Banho Banho de mar Uhul! Olha a cor dessa água, gente Cansado, acalorado Doido pra me refrescar E essa praia aqui, ó Tá pedindo Linda demais Bora tomar banho? Bora! Bora tomar banho? O que é isso aí, Will? Deixa eu ver aqui. Achei um coco. Ah, sério? Olha aí o que mal me achou, amor. E eu tô com fome, eu acho que eu vou fazer uso desse coco aqui, estilo Kaysara. Será que é bom de comer isso aí? Ah, isso aqui é coco, olha só, tá cheio de poupa, tá carnudo, não pode desperdiçar não. Deve estar uma delícia, nativo, orgânico. Quebra aí, vamos ver. Experimenta. Teste aqui, né? Delícia. Deixa eu experimentar. É coco de Lopes Mendes. Melhor coco de todo o litoral brasileiro. Agora nós queremos ir na ponta direita, então nós vamos pela trilha, que é toda coberta, pra conhecer o outro lado. Muito lindo aqui, muito agradável, muito gostoso. Está de natureza, a praia praticamente deserta. Rapaz, você pegou uma trilha ali, aí vai em paralelo à praia, a gente quer chegar no canto direito da praia, em algum lugar da praia agora. Nossa! Mas, parece que essa trilha aqui o pessoal não está fazendo muito não, recentemente. O mato vai tomando conta. Está aí ainda, Ana? Cobra? Não, o máximo que vai ter aqui é a aranha. A trilha de aranha, a GoPro já passou por umas seis já. Ela vai limpando o caminho. Já basta, já... Acho que é ali, ó. Geralmente a turma vai pela praia, pra chegar até o outro canto, mas a gente gosta de explorar e a gente está procurando um caminho com sombra. Missão cumprida, né, Ana? Tem bastante sombra. Acho que é aqui, ó. Cuidado aqui, ó. Parece que agora vai chegar na praia. Olha ali, ó. É Lopes Mendes, rapaz. Está aí, surfizada. Surfista de plantão. Pode vir para Lopes Mendes que não vai perder a viagem. Já traz a pranchinha também. O que a gente percebeu dessa praia é que o extremo direito é o mar é mais forte, tem mais ondas, puxa mais. Hoje, pelo menos, está com bastante bandeira vermelha. E da metade para o outro canto, o mar é mais tranquilo. Bom para tomar banho, menos ondas. E hoje não tinha bandeirinha vermelha. É, no canto esquerdo, né? Mas no canto direito aqui tem várias. Não é à toa que essa praia é considerada por muitos a mais bonita do Brasil. É linda de verdade. Lindo, 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 lindo. Focassou! Pegamos a trilha aqui, uma trilhazinha no canto direito da praia. Sentido a Praia do Pouso, para pegar a escuna, pegar o barquinho. Vamos ver o que tem ali. Nós viemos por uma trilha de mais ou menos 40, 50 minutos. E agora nós vamos voltar pela trilha que dizem ser mais rápida. 20 minutinhos. Agora a gente vai pegar a lanchinha ali para ir para o Abraão. Não aguento mais caminhar não, gente. Paisagem, é turismo, é aventura, é perrengue, é tudo isso aí, gente. É espinho no pé. Espinho no pé, né? Estou com espinho no pé. Ixi, Maria. Calcanhar. Bora tirar esse espinho aí. Não quer ficar mais não? Não. Nem caminhado nem não. Não quer ir caminhando, pô? Não. Acho que é melhor, né não? E de pouso até aqui, Abraão, nós viemos de Festival Out. A gente está super satisfeito. Mais um passeio finalizado com sucesso. Demais. Nós adoramos. Gostamos muito. E espero que vocês também tenham gostado, né, Ana? Se você também gostou desse passeio, já deixa o seu joinha. Isso nos incentiva muito a criar novos vídeos. Se inscreve no canal, ativa o sininho, assim o YouTube te avisa quando sair vídeo novo. E compartilhe com os seus amigos. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Até o próximo. Se Deus quiser, logo, logo. A gente vai descansar agora porque eu estou acabadão. Estamos acabados. Partiu. Olha o tamanho dessas jacas. Olha, não vai pôr o pé na jaca, né? Eu vou pôr a mão na jaca. Nossa. Consegue ver? Eita, nós. Gente, que baita. No deserto, uma catedral. Duririri. 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 Duririri.